Encontro dos tropeiros eram comuns na primeira metade do século passado. No Parque de Exposição em Rio Verde, o arroz carreteiro foi a marca do resgate desses encontros. Alho, cebola, carne de sol. Tudo isso picadinho e misturado são ingredientes para um bom arroz carreteiro. Linguiça caipira e um pouco de tolcinho no feijão. Para cozinhar, panelas de ferro e um fogão improvisado. Logo, tudo se ajeita e onde a fumaça tem fogo. Depois de refogado os temperos e frita carne, o cheiro já é apetitoso. Uma parte vai para o pilão virar paçoca e a outra recebe o arroz. Tudo para relembrar os tempos passados. Antigamente a gente andava no estradão, aqui não tinha transporte, não tinha caminhão, não tinha nada. Então era tocada no lombo do burro. Então o que acontece? A alimentação do pessoal era carregada no cargueiro, na carroça. A intenção nossa é mostrar a tradição antiga. O cardápio é rápido e o prato agrada a gregos e troianos, ou visitantes e goianos. É o alimento que a gente faz no estradão. A gente seca a carne, porque não pode levar alimento perecível. A gente embala, põe na lata, leva a carne de porco na lata também. Para ser rápida, a boia tem que ser bem rápida, bem prática. É num fogão improvisado, numa trempe. Acender o cigarro no tição era assim que muitos faziam antigamente. Hoje os costumes são resgatados e as tradições preservadas. O encontro dos tropeiros é uma das barracas no Parque de Exposição em Rio Verde. O prefeito da cidade, que é também produtor rural, conhece bem esses costumes. Isso aqui é a nossa cultura, são as nossas raízes. Porque na realidade, o tropeiro é que faz parte das raízes da nossa economia. A nossa economia inicial foi pecuária e o tropeiro, sem dúvida, fez essa história. No lombo de um cavalo, ele transformou hoje o Rio Verde em um polo do agronegócio brasileiro. Com a boia pronta, os piões são avisados com o toque do berrante. E vamos falar a verdade, né? O arroz carreteiro é muito gostoso. Feito por esse pessoal que já é bem especializado, que prepara aquela carne de sol especialmente para isso. Gente, fica muito melhor aquilo ali da água na boca. Pena que eu não estava lá junto para eu experimentar, que daí ia saber dizer para vocês se era bom de verdade ou não. Tchau. Tchau.